Você tem medo de cobra? Ainda bem, gente inteligente tem medo de cobra. Há uns oito anos eu estava na Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo. Um dia eu saí na cozinha da casa, quando eu olho para fazer café, uma cobra na cozinha. Saí correndo? Claro que não. O que eu fiz? Não adianta ter uma coragem despreparada, fiz o que faz o caipira. Olhei a cobra e fui afastando bem devagarinho, sem tirar os olhos. Cobra e sogra, você mantém o olhar fixo. Fui saindo, parei de costas, abri uma gaveta, tirei de lá um saco de lixo daqueles pretos. Fui até uma área próxima, cobra mais segura, abri a boca do saco, ela vem e entra. É automático. Claro que eu não segurei por baixo, peguei por cima, fui e soltei na mata ao lado. Matei? Não, não precisava. Segurei por baixo, jamais. Tenho medo, sim, enfrento, se precisar. Coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo.